Conta pra mim, conta, conta se a tua segunda-feira tá braba, tá braba porque a minha tá braba E não é por acaso que eu estou aqui hoje, eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e eu venho trazer pra vocês, na verdade, duas histórias que vocês me pedem muito mas essas duas histórias são uma história só Vocês sempre me pedem pra falar sobre o desaparecimento do garotinho, do Walter Collins porque tem ali o filme A Troca e depois eu também descobri que existe uma personagem do American Horror Story que também fala sobre o suposto, então, responsável pelo desaparecimento de Walter Collins Na verdade, o desaparecimento de Walter Collins nunca foi resolvido e mesmo com todas as informações que foram dadas à mãe a gente vai chegar à conclusão de que muita coisa ainda pode ter acontecido e ninguém nunca vai saber e essa é a pior parte, porque os anos se passaram então, enfim, isso já tem muito tempo nós estamos falando de 1928 e estamos falando de uma mulher onde ela tinha um marido presidiário ela era uma mãe solteira e o governo estava se sentindo pressionado e aí a gente vai ver quais são as medidas que são tomadas no meio desse vucu-vucu todo e a gente vai entender o que aconteceu com essa moça que foi lindamente retratada no filme A Troca pela Angelina Jolie bom, gente, me sigam no Instagram, no arroba Joyce Rodrigues Oficial por lá eu sempre posto quando eu posto vídeo ou quando tem alguma novidade ou alguma brincadeira agradeço também pela live de ontem inclusive foi tão boa que eu estou sem voz hoje, pra variar e também, gente, logo agora no começo do vídeo se vocês estão acostumados a assistirem o vídeo não esqueçam de verdade não esqueçam de deixar um like agora no início do vídeo para a plataforma poder, enfim, me ajudar a divulgar o vídeo pra mais pessoas o que você também pode fazer divulgando com seus amigos me marcando lá no Instagram que eu também reposto enfim, ajudando esse canal a crescer porque afinal de contas todo mundo está rumo a alguma coisa não é mesmo? bom, eu vou chamar a vinheta agora não vou demorar mais e a gente já começa então, Penny, Jack, vinheta esse caso ele tinha tudo pra virar um monstro de tamanho não é minha intenção não quero que ele fique tão grande até porque eu quero que vocês assistam ele até o final e eu sei que às vezes é difícil arrumar tanto tempo mas assim, o fato é o seguinte no dia 10 de março de 1928 um garotinho chamado Walter Collins que morava com a mãe que era telefonista então ela tinha um emprego e também ela tinha um marido esse marido dela acabou sendo preso então ele estava cumprindo pena e ela estava criando sozinho o garoto ela já era tida ali como uma mãe solteira que estava então cuidando de uma criança sozinho e isso obviamente para as autoridades era uma coisa muito fácil de se resolver caso essas pessoas dessem algum problema guardem essa informação porque vocês vão entender o porquê que eu estou falando sobre isso o marido dela também era um encrenqueiro na cadeia então ele vivia dando nomes chamamos aí de, enfim, os cagueta da vida de dentro da cadeia para a polícia então assim, se encontra uma situação onde o menino pode ter tido vários destinos quando ele desaparece ele vai desaparecer exatamente no dia 10 de março de 1928 a mãe dele, a Christine, ela dá para o garoto um dinheirinho para o menino ir até o cinema e ela trabalhava fora, lembrando então o menino passava um período no colégio e quando ele chegava em casa ele ficava entediado as crianças brincavam pela rua faziam esse tipo de coisa era 1928, as coisas eram um pouco mais calmas então não era incomum as crianças irem até o cinema isso era uma coisa normal principalmente na parte da tarde porque eles passavam programações próprias ali para crianças então ela pega e dá esse dinheiro para o menino se divertir ela fazia absolutamente tudo pelo filho dela a única pessoa que ela tinha na vida dela era o menino então ela vivia para o filho dela e ela também morreria pelo filho dela se fosse necessário bom, então só que nesse dia ele sai para ir no cinema e é a última vez que a Christine vai ver o filho dela ela lembra perfeitamente como ele estava como aconteceu ele saiu para ir no cinema ele nunca mais retorna por cinco dias a Christine começou a procurar ao redor na casa de amigos procurar junto com amigos e vizinhança também onde o menino poderia ter parado então ela não foi no primeiro dia até a polícia até porque isso naquela época não era ainda uma prática depois várias coisas foram se descobrindo como o fato de tentar encontrar uma pessoa sequestrada o mais rápido possível e isso é muito recente então a gente tem que lembrar que a gente está em 1928 bom, essa mulher procura o filho cinco dias junto com os vizinhos junto com os amigos ela pede licença no trabalho ela faz de tudo ela pede ajuda também no trabalho então as telefonistas naquela época eram responsáveis você ligava para a telefonista e a telefonista te colocava na ligação da pessoa que você queria falar então era um trabalho bem importante o sistema de comunicação e ela era uma mulher que se destacava então ela tinha amigos ali dentro que podiam ajudar enfim e aí o que acontece quando ela chega às autoridades e ela fala com a polícia ela diz que o filho dela desapareceu rapidamente esses próprios amigos dela de dentro do trabalho e que tinham muita consideração por ela avisam os jornais então o filho dela em pouquíssimo tempo está nas manchetes e isso gera uma comoção muito grande na região porque outras crianças já haviam desaparecido e algumas haviam desaparecido e também retornado então tudo isso começa a virar um grande problema que vai grudar como uma bola nojenta em outro problema essa é a verdade para a polícia era só mais um problema que todo mundo tinha descoberto ela não ia imaginar por exemplo que a polícia de Los Angeles já estava investigando diversos desaparecimentos que começaram então a virar público e as pessoas começaram a falar uma vez que a primeira pessoa dá um passo outras pessoas também fazem o mesmo então a polícia começa a se sentir pressionada existia pressão para descobrir sobre os raptos e precisava-se descobrir o que aconteceu com o Walter Collins isso foram pressões que eram diferentes mas que acabaram sendo iguais a mulher ela estava tão desesperada para encontrar o filho que ela procurava todos os meios de falar e quando ela falava as pessoas paravam para ouvir e isso foi um problema maior ainda para a polícia então depois de quase cinco meses esperando a polícia tomar alguma atitude a população em cima e aí cadê o garoto cadê o garoto a polícia faz o que eles pegam e encontram um garoto que diz em Illinois na cidade de Illinois e o garoto ele diz que ele é o Walter Collins ele é o filho dela bom são feitas diversas perguntas para o garoto o garoto ele afirma sim que ele era o garoto de nove anos que desapareceu no dia 10 de março de 1928 ele não responde ele não tem uma ideia de como ele foi parar a Illinois e ele só diz que ele quer encontrar a mãe dele a polícia cautelosa ou não vai lá e tira algumas fotografias mas ninguém sabe o seguinte que a polícia já tinha dado algumas informações para o garoto então não se sabe bem como esse garoto foi parar lá ele disse depois de um tempo que ele queria ser um ator de Hollywood e ali ele estaria mais perto porque ele já estaria em Los Angeles bom mas tudo bem a polícia entra em contato com a Christine e fala para ela olha encontramos o seu filho então ela pede fotos ela pede informações e essas informações são dadas então ela fica extremamente feliz mas muito feliz mesmo ela já tinha passado pelo inferno assim ela ficou depressiva ela não conseguia trabalhar ela não conseguia comer ela emagreceu 10 quilos em busca durante esse tempo tentando encontrar o filho dela desesperada então quando encontraram ela ficou extremamente feliz tão feliz que como o caso ele se tornou um caso midiático o reencontro era midiático então tinham repórteres tinham várias pessoas que estavam lá no momento em que o trem que o garoto viria apareceria e ela reencontraria o filho dela a questão é que assim que o menino desce do trem ela percebe que não é o filho dela e ela fala isso para o policial ali que era responsável pela investigação que chamava Jake Jones e fala esse menino não é meu filho só que ele ele vira para ela e fala você está querendo o que você está querendo envergonhar a polícia de Los Angeles todo o departamento a gente fez de tudo para conseguir o seu filho você vai fazer isso na frente de todo mundo nas câmeras e tudo mais então ela vai e é registrado o momento onde ela está extremamente estranha abraçando um filho não era uma atitude uma mãe que fica tanto tempo procurando um filho abraça ela não ela deu aquele abraço para as câmeras registrarem mas aí depois que toda a imprensa vai embora ela vai ter uma conversa séria com o detetive do departamento ela vira para ele e fala esse menino não é meu filho ele chegou para ela e falou senhora Cristine já tem cinco meses que o menino desapareceu um garoto de nove anos pode mudar muito em cinco meses fisicamente ela disse mas eu sei porque ele não é o meu filho eu conheço o meu filho nada nele parece o meu filho e ele disse leva o menino para casa fica com ele um tempo você vai ver você vai perceber que ele é o seu filho caso isso não seja verdade a gente vai descobrir o que aconteceu porque tudo indica que é mesmo o seu filho a senhora pode estar passando por algum tipo de estresse ou pode estar nervosa porque ele não é o mesmo garoto que desapareceu porque cinco meses se passaram então ela vai leva o menino para casa a contra gosto ela não queria levar e ela dá banho no menino ela alimenta o menino ela faz de tudo para tentar entender procura coisas que ela sabia que o filho dela tinha e ela não consegue encontrar naquele garoto fisicamente psicologicamente o garoto com medo de falar besteira ele não falava então ela não conseguia nem ouvir o som da voz dele ela queria ouvir um mãe ela queria fazer as comparações dela e ela não conseguia até que um dia o que ela fez ela perdeu a paciência ela foi e o filho dela era muito bem tratado até porque vocês sabem que em 1928 já ter registro de arcada dentária tratamento dentário naquela época não era uma coisa para qualquer garoto então ela dava sim um conforto com o trabalho dela para o filho dela e ela pega o menino e leva até o dentista do Walter Collins que era o filho dela mesmo que tinha desaparecido e pede para fazer uma comparação das arcadas dentárias e ali o próprio dentista diz que não são os mesmos dentes são garotos diferentes com essa informação tira então por um dentista ela vai até o departamento e fala com o Jones e diz para ele eu já tenho provas que esse garoto não é o meu filho e o Jones vai e toma uma atitude depois de esculhambar com a mulher dizer que ela quer envergonhar o departamento que eles fizeram de tudo para encontrar o filho dela que ela não tinha um mínimo de gratidão o que ele faz ele chega e aciona um código chamado código 12 já estamos familiarizados com o código 12 quando se trata de crimes americanos por quê? nos Estados Unidos em alguns outros lugares também ali próximos ali o código 12 era muito conhecido naquela época quando você queria prender uma pessoa mais precisamente mulheres e você não tinha uma acusação então por exemplo estou cansada da minha mulher você chega na delegacia e conta minha mulher está histérica ela está muito nervosa esses tempos eu acho que ela está doente código 12 então esse código ele não tem um sentido era um código para eliminem esta pessoa que está apurrinhando a nossa vida e qual era o destino dessas mulheres? hospício essa mulher ela ficou no hospício um bom tempo e era hospício ainda que era chamado lugar e ela ficou ela recebeu tratamentos horríveis ela tinha pessoas o tempo todo fazendo ela aceitar que aquele garoto era o filho dela e disseram que enquanto ela não admitisse que era o filho dela ela não ia sair de lá ela passou privações ela passou fome ela passou frio tudo isso como se fosse uma medida mesmo para forçar ela a admitir que aquele menino que entregaram para ela era o filho dela ela ficou dias e dias e dias nessa situação até que o garoto foi e acabou admitindo que ele não era o filho dela ele disse olha me desculpem aí ele volta a falar ele tinha medo que a voz fosse diferente esse era o motivo dele não falar então ele chega para a polícia ele fala podem soltar ela ele entende mais ou menos o que estava acontecendo depois eles descobrem até que era um menino muito mais velho ele tinha 12 anos ele diz eu sou um outro garoto eu vi nas manchetes de jornal que esse menino tinha desaparecido eu achei a mãe dele bonita e aí eu queria ser o Walter Collins porque eu queria morar nessa cidade para eu ter a oportunidade de ser um ator de Hollywood então eu peguei as informações dele que eu consegui e acabei dizendo que era o garoto então é dada a identidade do menino e provado então de fato que ele não era o Walter Collins ela conseguiu sair do hospício que tinham colocado ela só que não tinha resolvido muita coisa em relação ao desaparecimento do filho dela ela passou por tudo isso o tempo tinha passado então isso afastou muito ela do caso porque já tinha muito tempo que ela não podia emitir nenhum alerta do filho dela desaparecido que ela fazia periodicamente e automaticamente eles soltam ela e ela recomeça do zero bom aí dentro desse mesmo caso que obviamente não foi resolvido vocês vão entender o porquê entra uma outra família com uma outra história e ninguém sabia que o detetive do departamento ele estava sob pressão também porque eles estavam no encalço de possíveis assassinos em série assassinos de pessoas da idade do Walter Collins nove anos então assim eram muitas crianças desaparecidas e ninguém tinha a menor ideia de onde essas crianças foram parar dois anos antes do desaparecimento de Walter Collins quem estava procurando um lugar para começar a fazer plantações ou criações de animais era um garoto chamado Gordon e quem era esse Gordon que tinha então o famoso galinheiro que é o que vai dar a origem no meu ponto de vista uma segunda história sim que se interliga o Gordon ele era filho de Sarah e de Cyrus então eram duas pessoas extremamente diferentes e ambas extremamente doentes então o Sarah e Cyrus eles se casam a Sarah extremamente religiosa o Cyrus extremamente ateu e os dois acabam se casando a Sarah e o Cyrus não eram pessoas que tinham a mente muito normal e não eram mesmo eles tem então a sua primeira filha que chama Winifreen depois da Winifreen eles tem um outro garoto ela a Sarah queria um menino de qualquer maneira e quando nasce esse segundo filho é um menino só que o menino é simplesmente velado pela mãe o tempo todo toda a atenção passa para esse garoto e a Winifreen é largada de lado nas mãos do pai o pai acaba cuidando da Winifreen e só de pensar nisso mas tem uma gurgela depois mas tudo bem bom só que acontece que quando os meses foram se passando o garoto acabou adoecendo e morreu ela ficou tão desgostosa da vida ela começou a amaldiçoar Deus dizer que tinha tirado o garotinho dela e simplesmente se afastou de tudo e disse que queria divórcio queria ir embora queria ficar sozinha não queria Winifreen não queria nada só que ela descobriu nesse período em que ela queria ir embora tal de casa e largar tudo que ela já estava grávida de novo e dessa vez ela deu a luz a um garoto chamado Gordon quando antes do Gordon nascer durante o período dela de gestação tanto ela como o Cyrus queria então que ela eliminasse esse problema de qualquer jeito então ela andava a cavalo pulava de alturas muito altas e nada evitava que a gravidez continuasse se desenvolvendo até que um dia o Gordon nasce e quando o Gordon nasce ela olha o menino pela primeira vez e foi amor à primeira vista e dali em diante ela passa a viver para Gordon o problema é que o marido dela era um sádico e ela também conforme o tempo foi se passando eu disse para vocês que ela não ligava muito para Winnie Freene foi mais ou menos isso só que ela fazia o seguinte o menino ele era alheio a tudo ele não tinha educação ele não ia para escola ele não precisava seguir regras ele não precisava fazer nada só que ele vivia no poder dela ele só fazia o que ela queria então tinha dias que ele era vestido de menino tinha dias que ele era vestido de menina de acordo com a loucura da mulher naquela época a hora que ela achasse que ele tinha que ser uma menina ela punha a roupa de menina e assim sucessivamente e Winnie Freene vendo tudo aquilo eu não sei qual era enfim como era a cabeça da Winnie Freene como isso repercutiu nela mas assim a questão era que o pai dele era extremamente abusivo e o Gordon ele começa a sofrer abusos abusos de todas as naturezas pelo próprio pai até que uma hora a mãe ela desiste de qualquer tipo de comprometimento com a vida matrimonial e ela decide cuidar apenas do Gordon quando o Gordon ele faz 15 anos ele já tocava em vários lugares ele tinha um gosto pela música muito refinado por mais que ele não tenha frequentado nenhum lugar para aprender música ele conseguia tocar ele tocava piano muito bem então ele tocava em vários lugares ele tentava se afastar ao máximo ele pegou uma fobia de adultos então ele só ficava no meio de pessoas muito jovens ou crianças e ele começou a trabalhar com quando ele fez uma determinada idade que seria ali por volta dos seus 17 anos ele chega e fala assim para o pai dele que por incrível que pareça dava era uma relação muito doentia porque eles davam muitas coisas para ele ele tinha tudo que ele queria ele andava bem vestido ele tinha dinheiro e isso vinha querendo ou não do pai mas o pai também abusava dele vocês entendem que bagulho louco e aí tudo bem ele pega e faz o seguinte ele fala para o pai dele que ele quer comprar um pedaço de terra para começar os negócios pessoais dele então o pai ele fecha negócio com uma terra que tinha ali um pedaço de terra para que ele pudesse tocar os negócios dele em uma cidadezinha chamada Winnivile no condado de Riverside então lá ele começa a fazer as coisas dele ali ele faz um galpão ele começou assim ele dizia que ele precisava primeiro que o pai e a mãe foram com ele isso também é uma coisa que as vezes as pessoas não se tocam acham que isso era feito à distância não eles estavam juntos e o que acontece todo dia o pai dele trazia então para ele um garoto um garoto que ele ia lá ele fazia tudo que ele queria e depois eles iam lá e acabavam com a vida dele e tirava normalmente eles retiravam separavam a cabeça do corpo para não ter identificação e enterravam e isso passou a ser uma prática até que ele tem a brilhante ideia de pegar um garoto chamado Sanford que mora com a mãe e com a irmã que tinha 13 anos na época para poder trabalhar no rancho e quem era esse garoto? o próprio sobrinho dele e também neto do pai do Cyrus e também neto da Sarah que estavam com ele bom eles buscam esse garoto a Winnie Frie não vê maldade nenhuma em levar o menino para lá o menino até queria afinal de contas são os avós e ele vai só que quando ele chega lá ele não tem mais a necessidade de levar tantos garotos porque o menino passa por dois anos a ser justamente o garoto que todos os dias por mais de uma vez passa por todos esses absurdos até um ponto que quando a mãe a própria Sarah escrevia de próprio punho cartas para a filha para a Winnie Frie dizendo que o Stanford estava bem tá e que não tinha nada de errado que ela podia ficar sossegada que ele estava curtindo o rancho gente ela falava de tudo assim para não tirar o menino de lá e o menino passando por essa situação absurda e depois disso ele era preso no galinheiro vocês tem noção assim dois anos nessa situação até que um dia e aí é uma parte onde as coisas começam a ficar difíceis de entender e eu vou explicar mais ou menos assim olha eles começam a pegar mais garotos da região tem uma hora que só um garoto não era o suficiente e ele chega um dia com um garoto latino aquele garoto que tinha ali uma idade entre os 10 anos de idade fica também passando por várias situações desse jeito por semanas até que um dia o Gordon vai e mata o menino tudo isso com o sobrinho dele assistindo tá sempre e o sobrinho calado porque ele sabia que senão ele ia morrer e aí mais crianças são trazidas e trazidas e trazidas até que ele começa a acumular as crianças dentro desse galinheiro e uma dessas crianças seria então o Walter Collins e esse foi o motivo do desespero da polícia porque eles já estavam procurando quem era a pessoa que estava sequestrando essas crianças quando então a mãe começa a estampar nos jornais o desaparecimento do Walter Collins bom muitas crianças desapareceram eles deram na época em torno de 30 desaparecimentos de criança dentro desse tempo e como que todo esse esquema foi descoberto quando aí existem duas fontes tá a primeira diz o seguinte que a irmã do Sanford que era o sobrinho né do Gordon ela teria ido visitar o irmão e quando ela chegou lá o irmão desesperado que ela fosse embora sem saber a verdade contou tudo pra ela e ela deu um jeito de levar o irmão e quando chegou na casa da mãe a mãe disse que eles iriam procurar a Julia iriam procurar a polícia só que não era pra falar nada e foi lá buscou o menino tal enfim e outras fontes dizem que foi a própria Winifreen que foi visitar o filho e quando chegou lá o filho desesperado quando viu a mãe contou tudo pra mãe e a mãe no mesmo momento leva o menino embora pra cidade dela e aí o que que acontece depois que isso ocorre que ela leva o garoto embora então aí a gente já não sabe foi a Winifreen que levou agora não sabemos de fato se a irmã foi antes ou foi depois tá bom isso aí eu encontrei fontes que diziam coisas diferentes mas o fato é que o menino graças a Deus conseguiu ir embora só que a irmã isso foi a irmã mesmo ela vai até o consulado americano e diz o seguinte que o tio e a avó e o avô fugiram quando levam o Samford embora eles fogem porque eles sabem que eles podem ser presos então eles vão embora e aí começa uma busca por eles né pelos desaparecidos aí pelos bandidos só que quando eles antes disso enquanto eles estão procurando eles vão olhar então esse lugar esse galinheiro e tal eles encontram mesmo algum material aí genético né de criança e tal só que a questão seguinte primeiro que era tudo muito separado se é que vocês me entendem e não tinha naquela época exame de DNA então não tinha como saber que criança era quem era quem ali eles encontraram alguns e eles tinham a esperança de encontrar pelas roupas ou por alguma coisa então o próprio Walter Collins só que eles não encontraram nesse tempo eles pegaram o Samford levaram pra delegacia e falaram assim filho você consegue reconhecer quem eram os garotos que estavam lá deram pra ele as 30 fotografias das crianças desaparecidas ele reconheceu algumas só que não reconheceu outras uma que ele reconheceu foi a do garoto do Walter Collins só que acontece que tinham mais 3 garotos extremamente parecidos com o Walter Collins naquele dia e o tempo que ficava ali em contato com eles era muito pequeno então existia essa lacuna e ele disse que tinha sido então o tio que tinha dado cabo do garoto só que depois soube-se a mãe dele a Sarah depois que eles são apanhados e presos tanto o pai como a mãe e o Gordon ela disse que foi ela mesmo que deu cabo do Walter Collins quando ela viu as manchetes de jornal ela ficou com medo e deu cabo do garoto e desapareceu com os restos mortais nunca contou onde estavam a questão é a seguinte 5 anos depois aparece um garoto em uma outra cidade dizendo que ele fugiu e que na noite que ele fugiu mais dois garotos haviam fugido e ele dá pistas de que um dos garotos pode ter sido o Walter Collins e isso faz com que a Christine nunca mais tivesse paz na vida primeiro o próprio Gordon ele só pode ser culpado de três crimes porque se não há corpo não há crime e como a situação ali era extremamente impossível de se identificar corpos ele acabou sendo responsabilizado apenas por três eles tentaram colocar também o Walter Collins na conta do Gordon mas o Gordon disse que ele não matou ele e aí é nesse momento que a Sarah a mãe dele vai lá e diz o seguinte quem fez fui eu eu sabia que o garoto estava saindo nas manchetes então eu fui lá e eu ajudei o meu filho tudo bem passou outra coisa também o pai também foi responsabilizado o pai participava de tudo sabia de tudo e por muito tempo foi a pessoa que coletava as crianças então o pai tinha total responsabilidade no que estava acontecendo bom foram penas diferentes automaticamente óbvio que a pena do Gordon foi sim uma pena muito maior foi uma pena capital só que na época eles utilizavam enforcamento a Sarah ela ficou presa ela pegou uma prisão perpétua mas ela cumpriria depois ela teria depois de 12 anos direito a uma liberdade condicional a mãe do Gordon e o pai do Gordon o Cyrus que normalmente é excluído né de tudo isso ele é mandado então para o manicômio judicial onde ele fica bons anos ele teria que ficar muito mais ele ficaria a vida inteira dentro desse manicômio mas depois de alguns anos ele se suicida então não se sabe muito bem porque que a mãe então a Christine ela procura o filho a vida toda na cadeia durante o período que se espera para poder ser executada a pena o Gordon chegou a mandar uma carta para ela dizendo que se ela fosse até lá ele ia contar o que aconteceu com o filho dela e aí o que acontece vários bilhetes são encontrados dentro da cela dele isso foi um dia antes da execução dele e ela vai porque ela está desesperada ela quer saber onde o filho dela ela foi parar até então ninguém descobriu eles foram encontrando vários e vários corpos possibilidades mas o fato era já tinham dado uma criança para ela já tinham tentado tanta coisa ela só queria saber onde o filho dela estava ela foi e quando chegou lá ele não quis falar com ela tudo bem passou essa mulher passou por tudo isso depois o que acontece eles encontram bilhetes dizendo que foi sim ele que matou depois ele disse que não depois ele disse que o garoto estava vivo que ele nunca tinha visto aquele garoto gente foi muita coisa mas o que valeu mesmo foi a parte do Sanford Clark que era o sobrinho dele o Sanford disse que o menino tinha morrido sim tá inclusive o Sanford sabia lembrava do dia que as crianças fugiram e ele disse que o Walter Collins ele tinha eles tinham dado fim no Walter Collins antes da fuga mas mais uma vez eles descobrem que o Walter Collins e o Sanford ficavam em lugares diferentes os garotos ali ficavam em lugares diferentes do próprio Sanford então nada dava certeza pra essa mãe de que esse garoto não poderia estar vivo e tudo isso é inflamado então quando cinco anos depois aparece um garoto que conseguiu fugir com mais dois garotos que ninguém nunca encontrou o paradeiro nem sabe se é verdade se tinha mesmo mais dois garotos e isso acende ainda mais a vontade dela de encontrar o filho dela quando tudo isso acaba e isso foi uma coisa que mexeu muito o lugar onde ficava então esse galinheiro ele ficou tão marcado mas tão marcado ali na cidade de Winneville no condado de Riverside que eles mudaram o nome do lugar assim não dava pra ter o mesmo nome porque ficou muito marcado foi um crime horrendo pra época então assim em 1928 gente a gente tava falando de abuso né de todos os tipos enfim tortura espancamento tudo era muita coisa pra uma cidade só as pessoas ficaram ali marcadas e toda uma sociedade acaba pagando às vezes quando um crime desse acontece e era muito normal a gente viu isso até aqui no Brasil o caso da rua do Arvoredo que também mudou de nome por causa do que aconteceu ali dos linguiceiros de Arvoredo Arvoredo e tal então isso é uma coisa muito comum eles mudarem o nome da cidade o fato é que a Cristine ela nunca parou de procurar o filho dela ela procurou o filho dela até o fim da vida dela então ela falece em 1964 e nunca tinha encontrado absolutamente nada nem uma fagulha nada de que o filho dela estava vivo no fundo eu acho que ela sabia que ele estava morto mas ela preferia acreditar que um dia ela ia encontrar o garotinho dela mas dizer também que existia uma certeza e que ela estava fantasiando que o filho dela poderia estar vivo isso também não é verdade uma vez que nada de fato foi entregue pra ela dizendo olha isso aqui é o corpo do seu filho e isso é o que acontece e é por isso que eu trouxe esse caso porque assim não é por acaso quando uma criança desaparece o impacto é muito grande a mãe ela precisa de um corpo a mãe ela precisa enterrar ela precisa passar pelo processo de luto ou isso vira assim um luto perpétuo então essa parte de crianças desaparecidas isso é sempre uma coisa muito chocante para a mãe porque pensa bem em 1928 ela sabia que a polícia não estava procurando mais ela sabia que uma vez que essas pessoas foram condenadas ninguém mais ia buscar o filho dela e eu acho que isso deve ter destruído essa mulher por dentro e em 1964 ela enfim é liberta desse fardo que acabou se tornando um fardo a busca incessante pelo filho dela contei sucintamente sobre a questão dos crimes do galinheiro porque eu acho que é uma história muito pesada e talvez até tivesse que ter assim um outro vídeo mas eu acho que deu para entender mais ou menos o porquê a polícia de Los Angeles estava tão empenhada em fazer ela aceitar uma criança que não era dela eles estavam com uma bomba muito maior e quais eram as atitudes tomadas quando as coisas não eram aceitas ou não saiam do jeito que eles esperavam tá bom bom gente eu espero que esse caso tenha ficado bom o caso vai acabando por aqui a gente continua nos comentários eu espero que vocês tenham uma excelente semana um super beijo e até um próximo vídeo tchau tchau tchau